Galera, hoje nós estamos aqui de novo na nossa cidade, mostrando um pouco aqui né, das ruas de pedra, e vamos que vamos. Isso aí pessoal, estamos aqui né, de frente à Ponte Pense, subindo aqui em direção ao centro né, gravar o vídeo aqui para vocês, no centro da cidade. Nossa cidade né, ela é cheia de pedrinha né, famoso pé de moleque né, que é o que aguenta aqui né. Exatamente, é melhor que o asfalto né. A enxurrada né cara, toda vez que chove, a enxurrada tira o asfalto. Exatamente. E essas pedrinhas aqui não saem né. Ajuda bastante né cara, essa pedra aqui é bem mais resistente né. Essas daqui é viu. Para enxurrada e em relação ao buraco na cidade né, isso aqui evita bastante. O famoso pé de moleque, o centro histórico todo é assim né cara. É aqui é. Aqui é o que vai para a rodoviária, mas não é o vídeo de hoje, vai deixar para outro dia. Hoje o tempo tá quente, mas tá legal, mas legal nós tivéssemos ali no Rio tomando banho né. Com água de coco, mas né. Exatamente. Gabriel chegou do trabalho né. Chegou agorinha do trabalho, vamos gravar. Vamos. Vou botar o livro para ralar. É ué. Fazer o que né, o corpo mole não, vamos embora. O cerrado aqui da cidade é bonito né. É. Cerradão aqui, ao redor tudo é cerrado cara. Aqui é muito bonito. Aqui vai dar umas mar boas com o drone sabe. É. Como é que nós vamos usar o drone aqui. Usar o drone aqui, você vai ver as mar como é que vai ficar. Aqui vai ser outra história, porque é para outro ângulo também né. Com o drone sai outra coisa né. Usar o drone aqui a noite. Olha a noite né cara, a iluminação da cidade fica bonito viu. Fica muito bonito. Lá do Morro do Frota mesmo. Quando a gente olha para a cidade, a noite cara, é bem bonito viu. Bem bacana. Mas tem que usar o drone lá também né. Isso ó. A noite lá, gravando o Terenópolis lá de cima do morro. Ah, vai dar um vídeo interessante né cara. Botar o drone indo em direção assim ó, a igreja no meio da cidade. Vamos ver se eu vou a dois quilômetros de distância mesmo. Eu vou fazer um teste com ele né. Eu não acredito de jeito nenhum né. No anual fala que é na rua né. É, mas tem que ver né. Vamos ver na prática né. Dois quilômetros é muita coisa né. É, distante o cara. Outro AX. Se ele também cair do nada lá, compra outro, é baratinho né. Cai lá embaixo você busca ele, você está mais novo. É né. Tá bom. Mais fácil né, bota o Manuco para correr lá no meio do bato à noite né. Isso, eu estou mais velho mesmo né. Isso, e o Gabriel se perde também, eu quero ver o que você vai fazer. O Gabriel, tem que procurar o drone e o Gabriel. Procurar o lance. Cadê o drone? Então, cadê o Gabriel também de Lila. Exatamente, eu procuro o drone e eu me perco no meio do bato à noite e pronto. Tá feita. Aí lasca tudo né. Aí lá a noite lá cara, é um breu assim. Não vê praticamente nada, só a luz do luar. E olha lá. E olha lá. E olha lá ainda. Se a lua não tiver com muita força de vontade rapaz, pronta. Mas é uma imagem muito boa lá a noite. Fica interessante. Talvez da noite de lua cheia lá hein. É, bem no nascer dela. Isso. Vai ficar interessante. Vai ficar bonito lá. Também vai ser um vídeo diferente né. Do que a gente tá acostumado a fazer né. Ah é, diferente né. Total né. Vai ser bem diferente. Vamos mudando né. Esse pouquinho. A gente vai fazendo né. Desculpa. Pedalar tá ruim de pedalar porque o tempo tá muito quente né. É. Eu acredito que tá muito favorável com o pedalar não viu. Tá meio complicado né. Gente. Bem seco. Quando não tá muito quente. Tá um frio do caramba. Agora é até calor. É calor demais durante o período. Agora sim. Agora sim. A Perinópolis ultimamente tá com um clima esquisito. Tem outros que. Tem madrugada que tá frio pra caramba. Tá difícil de entender né. Do nada fica calor. Ah é difícil. Aí vem bipolar viu. Tá decidindo não né. Não sabe o que é. Se fica frio. Fica quente. Não sabe não. É. O tempo tem que decidir né. Porque isso aí complica a gente né. É né. Ele tomando a decisão. A gente tomou também. A gente tomou também. A gente tomou também ó. Nossa do céu interessante né. É. Muito bonito. Bem bacana. Isso aqui é um beco que vai pro centro né. É. Pé do. Do. Das lojas. Dos bancos aqui. Uhum. Da lotérica. E aqui pra cima é o centro né. Comercial né. Aqui é. Mas. Mais pra baixo é o centro histórico. Da cidade. A área mais turística. É. É isso aí pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui hoje. Até a próxima. Valeu. Valeu.